E há 20 anos que a minha investigação de arte é reaproveitar preservativos que não passaram controle de qualidade e transformar em objeto de arte. Esse laço eu fiz a convite do departamento de ST e eu fiz ele todo com preservativos que não passaram controle de qualidade. É uma forma de reaproveitar isso para promover essa reflexão multidisciplinar. A camisinha tem que entrar dentro do núcleo familiar, que os jovens têm que falar sobre sexualidade, eles têm que usar preservativo e os pais não podem ter medo da camisinha, porque a camisinha para a prevenção é o seu melhor aliado, a camisinha é o seu melhor amigo.